Quem quiser viver à toa passando noites de sono Gosto de uma pessoa que é casada e já tem dono Eu sou casado, mas vivo amando alguém escondido E essa pessoa que amo é casada e tem marido Eu a amo, ela me ama, ela me quer, eu a quero Mas está vendo um drama com o nosso amor sincero Ela é comprometida porque já tem outro alguém E eu já disse pra ela que sou casado também Estou perdendo a cabeça de viver pensando nela Mas não quero que aconteça nenhum mal na vida dela Porque se eu deixar quem vive no meu lar, no meu abrigo Ela também se separa pra poder viver comigo O que eu quero e ela quer está sendo proibido Eu temo a minha mulher e ela teme ao seu marido Onde existe amor e medo feliz ninguém pode ser Nosso amor é um problema difícil de resolver Eu a chamo de amiga, ela me chama de amigo Eu não quero que ela diga e ela sabe que eu não digo Minha esposa e seu esposo esse drama estão sofrendo Dois traídos inocentes, dois traídores sabendo Chance nem não mantivemos, mas ela gosta de mim Nós uma anjura fizemos do nosso amor não ter fim Sendo que ninguém descubra esta amizade da gente O nosso amor viverá em segredo eternamente Sendo que ninguém descubra esta amizade da gente O nosso amor viverá em segredo eternamente O nosso amor viverá em segredo eternamente O nosso amor viverá em segredo eternamente Obrigado.